Olá pessoal, eu sou o Pablo Guimarães, encadernador. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês aqui a estrutura de uma encadernação clássica revestida em couro. Esse aqui é o miolo, deixa eu colocar as pastas aqui. É o miolo cozido ou costurado à mão com essas cordas aqui que a gente chama de fios da segurança. E que serão elas também as nervuras na lombada do livro. Essa parte integrante da encadernação tem mais uma função. Ela tem uma função de estruturar o miolo da encadernação, a estabilidade do lombo, ao abrir e fechar, ao longo dos anos, que o livro será aberto, fechado. Ela costurada, essa costura feita junto com essas cordas aqui, se chama de costura flexível. Ao mesmo tempo que ela dá estabilidade e resistência à costura e ao miolo do livro como um todo, ela proporciona também essa flexibilidade. Outra coisa, outro detalhe, opa, bati aqui, é que as pastas que compõem a capa, capa e contra capa, elas são colocadas aqui, são perfuradas, como vocês estão vendo aqui, eu vou fazer mais furos. Essas cordas são enfiadas aqui, e essa parte que depois vai ser desfiada na ponta, depois que tiver sido introduzida já nesses furos, ela é desfiada para poder baixar de volume, vamos dizer, escondida aqui. E essa parte aqui se chamam fios da segurança, ou seja, estruturalmente, as pastas ou capa e contra capa da encadernação, elas ficam atadas e seguras, principalmente, essencialmente, por essas cordas aqui. Claro, há mais a resistência do couro, o revestimento em couro, que ajuda também a estabilizar as pastas, e por dentro mais as folhas de guarda. Então, esse conjunto desses três elementos ajuda a estabilizar a encadernação. Mas, a presença desses fios da segurança, desses cordões, faz com que a tensão de abertura e fechamento das pastas não se concentre somente no couro. O que faz com que essa encadernação em couro, em seu conjunto, dure, em média, 300, 400 anos, se o livro se encontrar, durante esse período, em condições adequadas de conservação. O livro pode ser usado durante mais de uma centena de anos, literalmente, estando bem estruturado. Então, uma encadernação, propriamente dita, que é o que vocês estão vendo aqui, é feita dessa maneira. Não somente uma capa feita em separado, que é depois colocada ali, colada ao miolo do livro, e muitas vezes segura apenas pelas folhas de guarda. Não. Então, é uma estrutura muito mais robusta, e ao mesmo tempo que ela é robusta e proporciona durabilidade, ela torna também as articulações da encadernação mais resistentes, flexíveis e resistentes. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E antes de terminar o vídeo, gostaria de mostrar para vocês aqui esses cabeceados, costurados à mão, com fio de seda natural, que é outra característica da encadernação artesanal, que dá resistência ao miolo do livro, porque vocês veem aqui, ele é costurado de dentro para fora dos cadernos. Então, essa parte aqui, que a gente chama de cabeceado, essa parte não é uma parte meramente decorativa, ela faz parte da estrutura da encadernação, que é outro elemento que confere estabilidade à mesma. Então, esse aqui é um livro que eu estou fazendo para um cliente no Brasil, assim que ele estiver pronto, eu mostro para vocês. Mas esse é o que eu queria mostrar essencialmente. Aqui, vocês veem que tem uma... uma espécie de degrau aqui, e essa parte aqui se chama encaixe, que eu vou melhorar para que encoste aqui. Tudo isso faz parte da estrutura mecânica da encadernação. Então, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que a gente vê uma encadernação em couro, uma encadernação clássica, bem feita, e não pensa na sua estrutura. Pensa que tudo concorre ali somente para a configuração estética da encadernação. Mas não, existe todo um trabalho estruturado, medido, com esquadro. Tudo tem que ser proporcional, bem combinado, encaixado, para que, além da estabilidade da forma da encadernação, ela tenha também uma dinâmica que funcione de forma mecânica, de maneira a manter a harmonia dos materiais combinados e não criar um tipo de atrito ou tensão, que, por exemplo, vai levar à rotura do couro. Ela não vai permitir com que o couro se rasgue facilmente, sobretudo aqui nesses encaixes aqui, onde a capa abre e fecha, onde as pastas abrem e fecham, porque isso é a parte que mais, se a encadernação não estiver bem estruturada, é a parte que mais sofre tensão aqui. É muito comum a gente ver encadernações mais antigas com couro rasgado. Claro que isso também pode ser pelo ressecamento do couro, pela utilização de um couro de má qualidade. Há décadas atrás era muito comum que se usasse uma série de produtos químicos no curtimento do couro ou na sua coloração, o que fazia com que ele apodrecesse muito rápido. Hoje nós temos couros de excelente qualidade, e a encadernação se beneficia disso. Eu tenho aqui um couro que eu vou utilizar, que eu ainda vou tingir de marrom escuro, segundo o cliente pediu. É um couro de cabra de excelente qualidade. E eu tenho aqui, que eu adquiri hoje, ainda não usei, vou experimentar, uma badana, que seria um couro de ovelha, cru, também, que pode ser tingido de qualquer cor, vermelho, verde, azul, amarelo, marrom, preto, qualquer cor que a gente queira. É um couro excelente, me parece excelente em termos de resistência e de maciez. É um couro bastante estável, excelente para encadernação. Couro curtido a vegetal, e é um couro bastante fino, que é favorável para encadernação. É um couro que naturalmente é fino. Então, às vezes, a gente compra umas peles que são mais grossas, e tem que chanfrar, afinar essa pele, até que ela fique bastante fina, para que o acabamento na encadernação fique bonito. Mas isso pode, muitas vezes, comprometer a resistência do couro. Quando você tem um couro que é naturalmente mais fino, isso não acontece. Você tem toda a estrutura do couro preservada. Isso é uma coisa que se deve levar em consideração na hora de escolher um couro para encadernação. Então, basicamente, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho uma outra encadernação que vou terminar hoje. Já está bem estruturadinho aqui. Esse já está com as pastas amarradas aqui. Está vendo aqui as cordas, chamadas os fios da segurança. Eles aqui foram prensados. Então, além dessa nervura original aqui embaixo, por uma questão aí, sim, de estética, a gente adiciona essas nervuras falsas aqui, para dar continuidade no volume. Mas o livro é uma estrutura bem... É uma estrutura firme, bem estruturada. Então, é isso, pessoal. Se quem quiser pedir encadernação a partir de PDF, de livros raros, de livros antigos, é só entrar em contato comigo através de e-mail que está aí na descrição do vídeo. Ah, outra coisa. O pessoal tem me mandado e-mail perguntando sobre o prazo. Olha, no momento, eu estou dando 15 dias de prazo. Quem já é cliente, os outros encadernações que eu fazia, eu dava um mês, às vezes, dois meses de prazo, porque tinha muito serviço, estava completamente afogado de serviço. Agora, a coisa está mais... A dinâmica de trabalho de encadernação em couro é um pouco diferente, dá muito mais trabalho, mas vem um volume um pouco menor de trabalho. Então, a gente consegue se dedicar e fazer a coisa de maneira um pouco mais rápida, pelo menos por enquanto, porque tem aparecido mais pedidos, graças a Deus. Mas, por enquanto, até o momento, o prazo para que uma encadernação encomendada fique pronta e eu possa enviar é de mais ou menos 15 dias. Normalmente, está sendo até um pouquinho menos. Eu dou 15 dias, mas, normalmente, 10, 12 dias a encadernação já está pronta para enviar. E aí, depende do correio da Argentina e do Brasil, não sei, acho que mais que 10, 15 dias para chegar até o Brasil. Se você estiver em outras partes do mundo e quiser encomendar uma encadernação de couro, é só entrar em contato comigo pelo e-mail. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.